Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está começando aqui o Baixado Esporte. Estamos pela Santa Cecília TV, ao vivo pra todo o litoral paulista, ao vivo pela internet, pro Brasil e pro mundo inteiro. Hoje, sexta-feira, sexta-feira, uma sexta-feira legal, alegre, porque afinal de contas, no programa de hoje, vamos falar daquela bonita vitória ontem do Brasil, hein? Em cima do Equador. E olha, estreia do Tite não poderia ter sido melhor. E quem brilhou foi o Gabriel Jesus, hein? Além dos dois gols, foi ele também, que foi o resultado da penalidade em cima dele no gol do Neymar. E tem mais. Ainda sobre eliminatórias da Copa do Mundo, com o gol de Messi, a Argentina bateu o Uruguai. Estranho ver o Messi, né? Cabelo meio amarelado, de barba, né? Bem pouco tempo atrás a gente vê aquele jeitinho dele, cabelinho de lado, simplesinho, e tá um pouco diferente o visual do Messi, que ontem foi ovacionado, hein? Torcida de pé, aplaudindo o Messi como um verdadeiro herói, já que ele retornou. Havia desistido de jogar pela seleção e depois retornou ao excrete argentino na estreia do Balsa, como treinador. Copa do Brasil. Bullying. Olha, isso é incrível, hein? 5x2 o Cruzeiro em cima do Botafogo. Mas um vareio. E sabe o que aconteceu ainda? O Mano Menezes, no vestiário, deu uma bronca em todo o mundo pela quantidade de gols perdidos. O que o Mano queria? Virar 5 e acabar 10? Será que o Mano tem alguma bronca no Botafogo? Bom, 5x2 eu acho que o Botafogo já deu adeus à Copa do Brasil. Vamos falar do peixe, hein? Matheus Oliveira, garoto da base, ganha uma chance entre os titulares no treinamento. O Santos se prepara para pegar o Inter de Porto Alegre na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro. Thiago Maia, atenção, Thiago Maia diz que Libertadores da América é fundamental. E por isso que ele quer mais tempo se o Santos e o Timo Clube for a Libertadores. Se o Santos conseguir vaga, Thiago Maia diz que não deixa o time do peixe. Vai continuar por aqui. Amanhã, sabadão, teremos a primeira já rodada, alguns jogos do mata-mata do Campeonato da Segundona. E a portuguesa vai enfrentar a Mauáense lá em Mauá. Um jogo duríssimo e a portuguesa vai ter que sair de lá pelo menos com empate. Já que é mata-mata, tem o jogo lá sábado agora amanhã e na semana que vem o jogo da volta aqui em Urico Mursa. Antes da gente pegar o boa tarde aqui do Gustavo Franco, deixa eu dar um recado importante para os nossos amigos e amigas que acompanham o Baixado de Esporte. Se você vai fazer algum tipo de festa, você vai precisar comprar os produtos para a sua festa. Então não deixe de passar lá na Cacau Center. A Cacau Center é uma loja que tem mais de 20 mil itens. Ninguém vende mais barato produtos para a festa do que a Cacau Center. Lá na Cacau Center você encontra tudo, chocolates de todos os tipos, balas, confeitos, além de você também ter fantasias. E você pode até fazer uma festa, você viu aí no Distintivo do Santos, no Corinto e no São Paulo, o tema do clube do seu coração. Enfim, tudo, absolutamente tudo que você precisar em termos de festa, você encontra lá na Cacau Center. E tem um detalhe, tem também descartáveis, cestas, embalagens e caixas decorativas. A Cacau Center fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, em São Vicente, ali pertinho do Carrefour. Cacau Center. Olha, gente, amanhã começa o maior campeonato envolvendo uma categoria de futebol de salão na Baixado, hein? A 11ª Copa dos Rodoviários de Futebol de Salão. Daqui a pouquinho, os nossos convidados vão falar dessa primeira rodada abrindo a competição. Mas agora, meu caro Gustavo Franco, os aniversariantes de outubro na grande promoção do Baixado Esporte. Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde a você, teleificador. E participe da promoção da Doceria Daniele e concorra a um kit de festas para 30 pessoas com bolo, doces e salgados. Se você, ou então um amigo, alguém da sua família faz aniversário em outubro, então para participar é fácil. É só ligar no telefone que está aparecendo na sua tela. Você deixa lá o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, tudo certinho. E você estará participando do sorteio de um kit de festas para 30 pessoas. Então participe, liga até uma hora da tarde. E se você ganhar o prêmio, você não tem nem o trabalho de retirar, eles entregam na sua casa. Participe e boa sorte. Muito bem. Está aí o telefone na tela para você ligar. Não saia daí. Baixado Esporte está só começando. Daqui a pouco eu volto com tudo isso e muito mais. Aguarde. Décima primeira Copa de Futsal do Sindicato dos Rodoviários de Santos e Região. De 3 de setembro a 29 de outubro. Jogos nos finais de semana no ginásio do Jabaquara. Trinta e duas equipes em busca do título de 2016. Décima primeira Copa de Futsal do Sindicato dos Rodoviários de Santos e Região. Muito bem. E eu quero também aqui parabenizar, cumprimentar a todos que vão participar da décima primeira Copa dos Rodoviários de Futebol de Salão. E também agradecer e parabenizar aqueles que apoiam a iniciativa dessa competição. Como, por exemplo, a Terra Com Construções Limitadas, que está apoiando essa competição. A Paulidente Odontologia, o Grupo Notre Dame Intermédica, a Grandel Materiais Elétricos, a Cidizan, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista. E a BR Mobilidade Baixada Santista. São os apoiadores da décima primeira Copa de Futsal entre os sindicatos rodoviários. Mas, enfim, são muitas empresas participando e a gente tem aí uma gama de quase 500 atletas envolvidos nessa, que é a maior competição envolvendo uma categoria de todo o nosso litoral. Meu caro Guido Bortolomazzi, muito boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, boa tarde amigos do Baixada Esporte. Vamos falar muito a respeito dessa Copa que começa amanhã, na primeira rodada aí, os jogos que vão ter início a Copa lá no Jabaquara. E eu tenho certeza que essa mobilização das torcidas já tá ficando um negócio muito legal, né? Muita gente já se empolgando aí com relação à estreia na Copa. E olha, vai ser um show, hein? Porque tem muitas equipes boas aí, com grandes jogadores. E nós vamos ter aí uma belíssima Copa. Vamos falar do Santos. O Santos que tá trabalhando, já treinando forte, pra pegar esse jogo contra o Inter de Porto Alegre na próxima quinta-feira lá em Porto Alegre. E a gente sabe das dificuldades que o Santos vai ter pela frente. Mas o técnico Dorival Júlio tá montando o time já direitinho pra fazer aí um bom papel e conseguir uma grande vitória nesse jogo importante. Pra que o Santos não perca o rumo aí, né? De buscar a sua classificação. Muito bem. Deixa eu pegar aqui o nosso Gustavo Franco. A galera que quiser participar do programa, como é que faz, Gustavo? Diz aí. E pra participar é muito fácil. É só acessar o Facebook do Baixar Esporte no www.facebook.com.br Baixar Esporte. Lá você pode dar a sua opinião sobre o jogo do Brasil contra o Equador, né? Vitória pro 3x0. E também os seus palpites sobre os próximos jogos do Campeonato Brasileiro que acontecerão. Então participe e dê a sua mensagem. Ou então mande a sua pergunta, que também é muito importante para o programa. Participe. Muito bem. Antes de apresentar os nossos convidados, deixa eu pegar aqui o Boa Tarde do Atila Pagliotto, que vem com informações importantes nessa sexta-feira. Boa Tarde, Atila. É com você. Boa Tarde, Atila. Boa Tarde, amigos do Baixar Esporte. A todos do canal Santa Cecília. E a você que acompanha a nossa programação. Está começando mais um Boletim na Real. E a segunda etapa do Circuito Paulista de Surf Profissional, que foi transferido por falta de ondas, já tem data marcada. Vamos conferir. A segunda etapa do Maresia Paulista de Surf Profissional, que estava marcada para os dias 27 e 28 de agosto, porém adiada por falta de ondas, está confirmado para os dias 6 e 7 deste mês, aproveitando o feriado nacional. No caso da nova data também não oferecer boas condições para a disputa, a opção dos dias 10 e 11. O evento terá transmissão ao vivo pela internet, através do site do Maresia. O vencedor garante R$ 8 mil em dinheiro e o outro atrativo é o Overboard Special Session, com mais R$ 1 mil ao autor da manobra mais radical. Já o público concorre a duas pranchas de surf, uma para quem estiver na praia e a outra para os internautas, além das camisetas da Maresia. É isso aí, galera. O Boletim na Real de hoje fica por aqui. Voltaremos a semana que vem com mais informações aqui dentro do Baixado Esporte. Um ótimo final de semana a todos e boas ondas. Legal. Obrigado, Atila. Bom fim de semana para você. Até segunda com muitas informações. Meu caro Paulinho Kobayashi, hoje nos presenteando aqui com a sua presença no programa. E o Paulinho, que é um dos nossos comentaristas nas transmissões aqui da Santa Cecília TV, principalmente nos jogos do Jabaquara e tal. E agora a gente já está nessa fase final do Campeonato Paulista. Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que o presente é meu, né? Estar aqui participando com essa mesa maravilhosa. A gente fica feliz sempre de estar podendo falar de futebol, que é aquilo que a gente vive, né? Minha vida sempre foi futebol. Às vezes até minha esposa briga, né? Fala, mas é só ver futebol, só ver futebol. Mas a minha vida é futebol, né? Graças a Deus a gente tem aí esse dom aí. E eu gosto muito, principalmente, de estar conversando sobre futebol, falando sobre futebol e sempre assistindo futebol, que é aquilo que a gente gosta muito. Muito bem. Nosso lado aqui, os convidados de hoje, lá do Sindicato dos Rodoviários de todo o nosso Vitoral Paulista, que também começa a 11ª Copa de Futebol de Salão dos Rodoviários. Estou aqui com o Denilson. Ô, Denilson, boa tarde. Veio com a camisa, o Manto Sagrado. Tudo bem, Denilson? Tudo bem, Edson. Boa tarde. Boa tarde a você, Guido, Paulinho. Sou teu fã, Paulinho. Obrigado. Me ajudou pelo Santos. Parabéns, Paulinho. Meu amigo aqui é o Josimar, o craque da Ilan, né? Vai participar aí da 11ª Copa dos Rodoviários. Meu irmão, meu parceiro mineiro, Gustavo, e geral. Fica o meu abraço aí a toda a diretoria aí do sindicato. E também a expectativa, Edson. Por quê? É a 10ª, mas parece que é a 1ª, porque o Baixado de Esporte, ele repercutiu. O sindicato teve uma grande sacada de ideia, né? Nosso Presidente, o Pestana, porque está todo mundo perguntando, todo mundo quer saber. E a gente vai pedir para você aí mais esclarecimento aí sobre como o pessoal pode participar. Está ok? Vai lá. Olha, Denilson, antes de você pegar o botão de outro convidado, você está com a gloriosa camisa alvinegra, que você falou aí, seu time vai ser campeão brasileiro esse ano e também da Copa do Brasil. E teve festa no Catia Puan, porque domingo tivemos a final do 35 anos, lá no Campeonato Vicentino, o 513 enfrentou uma equipe fortíssima também, mas o 513 levou a melhor adiante do Tambaú. Ao invés da festa e para a Cidade Náutica, ela foi para o Catia Puan? Verdade, foi uma partida muito disputada, o Tambaú valorizou muito essa conquista e ao final, o 513 saiu campeão e agradecer a toda a família 513 aí. Tamo junto, rapaziada. Legal. Nada melhor do que ser campeão, né? Passar o fim de semana e falar, foi campeão. Eu estou recebendo aqui o Josimar. O Josimar é um dos atletas que vão participar da 11ª Copa dos Rodoviários. Ele pertence à equipe da Elan Terminais, que é uma equipe forte. E o Josimar, para quem não sabe, joga muita bola. Recentemente participou também da Copa de Futebol Amador, que é a Copa Camelo, primeiro semestre. E ele é um dos grandes jogadores do futebol amador, mas também já foi profissional, né? E vai estar, é um daqueles que estarão envolvidos na 11ª Copa dos Rodoviários. Josimar, boa tarde. Prazer em estar aqui com a gente. Você participou da Copa Camelo por qual equipe? Boa tarde. Todos da bancada, o pessoal de casa. Participei pelo Viracopos. Atual campeão, inclusive. Vamos campeões nos pênaltis contra o... É brincadeira? Campeão, né? Simplesmente isso. Foi campeão no primeiro semestre. E essa Copa dos Rodoviários, está empolgado ou não? Com certeza. Empolgadíssimo, né? É a quinta oportunidade que eu tenho de jogar. Sempre cheguei nas finais, porém nunca campeão. Sempre foi duas vezes vice, uma terceira, uma quarta. Mas quem sabe esse ano eu consiga o título. Meus queridos amigos que vão participar da Copa, me perdoem. Secou. Mas o Elan já está dizendo o seguinte, o Elan. O Delis já está dizendo o seguinte. Elan terminais? Meu amigão, a faixa já está pronta. Secou já. Eu nunca fui campeão. Já secou, Elan. Ele secou o time lá do 513. Quase o 513 perde, foi para os pênaltis. Jogo duríssimo. Bastou o Etos falar isso aqui? Coitado do Elan. Secou. Secou. Aliás, 513, então. Opa, estaram um a um nos pênaltis. Deu quatro a três para a equipe do 513 lá do Catiapuã. Josimar, profissionalmente você jogou em que time? Jogamos no time da Baixada Santista, São Vicente, Português Santista, Jabaquara. Time de futsal também aqui próximos da Baixada, Grimental, Portuários. Hoje eu estou com 28 anos já. 28 anos. Muito bem. Bom, deixa eu pegar uma boa tarde aqui também do nosso companheiro, o Walter Mineiro. O Walter Mineiro, na última sexta-feira... Coitadinho dele. Ele falou o seguinte, Paulo Leocobaiache. Coitadinho. Eu sou mineiro. Você nasceu em que cidade de Minas Gerais, Walter? Boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde a nossa diretoria do sindicato aí, todos os funcionários. Boa tarde a todos os atletas aí envolvidos na Copa do Rodoviário. Agora vou aguentar um aqui. Vamos lá, Edson. Você nasceu em que lugar de Minas? Eu nasci na cidade de Cataguase, zona da Mata Mineira. Zona da Mata Mineira. E você falou de boca cheia aqui. Meu time do coração, qual que é? Meu time do coração é o Botafogo. Sempre foi, sempre será. Terei orgulho disso. Não tenha dúvida disso. Sou Botafogo, independente de qualquer coisa. Pode mandar a próxima que hoje eu sei que você me quer. E na sexta-feira ele falou o seguinte. Segunda contra o Cruzeiro é Sassai mais 10. Não, o Cruzeiro não. Atlético Paranaense. Primeiro Atlético Paranaense. Então, primeiro que ele falou que o Sassai, o Sassai Moutema ia deitar e rolar. Deitar e rolar. Sassai Moutema. Aí tomou um pau lá do Atlético do Paranaense. Tomou um pau de ir rolar. E ontem foi 5, ele falou, Edson, por favor, não toque nesse assunto, que é bullying, sabe? Os caras vão acabar tirando depois uma ondinha comigo e tal. Não vamos falar da derrota de hoje. Não, pode falar sim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Foi ruim. Então, durante o programa você vai se defender um pouquinho. Bom, vou me defender sim, com certeza. Com o seu querido glorioso. Opa, não tenha dúvida. Amarei eternamente. Então, tá bom. 5 a 2 para o Cruzeiro ontem. Paulinho Kobayashi, guia dos meus amigos dos sindicatos rodoviários, o Gustavo Franco. Brasil 3 a 0 ontem, estreia do Tite. Queria que a opinião de vocês, a gente vai mostrar nas imagens da vitória brasileira, nada melhor que estrear como treinador com uma vitória dessas. Paulinho Kobayashi, você com a palavra. Vamos lá. Eu acho que foi uma estreia maravilhosa, né? Mas eu penso que no segundo tempo, onde encaixou melhor a equipe, onde conseguiu fazer os gols, usou bastante a velocidade do Gabriel Jesus, Neymar. O Willian não apareceu tanto quanto nos jogos que eu tinha visto dele. Ele era, acho que, uma das peças fundamentais depois do Neymar. Ontem ele não fez uma boa partida. Mas também, acho que o Felipe Coutinho já vem demonstrando a qualidade dele. E no segundo tempo o Brasil conseguiu encaixar. E uma vitória sempre importante, principalmente pela estreia. O Tite, a gente, acho que o Brasil inteiro está naquela expectativa, como ele ia montar, como ia ficar a equipe. Eu acho que ele se fortaleceu bem ali no meio. E utilizou bastante essa velocidade dos atletas que ele tem com muita qualidade. Que é o caso de Neymar, Gabriel Jesus e o próprio Willian também, que utiliza bastante da habilidade e da velocidade. Aliás, o Gabriel Jesus foi além do limite, né? É, e na estreia dele, na seleção brasileira, marcar dois gols e dois golaços, né? Não foi só um gol bonito. Foi um golaço, principalmente um terceiro. Agora, o que eu gostei da seleção, é ver só como o esquema tático muda totalmente, né? Uma seleção ou um time de futebol, quando você tem um treinador que se envolve, que fica na beira do gramado, falando, passando informação, vibrando com o time. Mas, para a equipe crescer, nunca para destruir o time, ao contrário, o Tite faz o time jogar, crescer. E eu gostei da compactação da equipe. Ontem, o Brasil jogou compacto. Defesa, meio campo e ataque. O meio campo trabalhando bem com o Casimiro, baita volante, né? Ganhou, acho que a preferência daqui para frente, titularíssimo da seleção. Está jogando muita bola. A entrada do Paulinho, a tranquilidade, né? De você ver o Paulinho, mesmo até a informação que ele acabou sendo convocado pelo porte físico dele, pela qualidade técnica e também, principalmente, pelo estado físico dele hoje. Porque a informação é que ele está em um dos piores clubes lá do futebol chinês, num time fraco, mas ele está se sobressaindo incrivelmente e, por isso, acabou sendo convocado. E também é um homem de confiança do Tite. Quer dizer, o meio campo do Brasil trabalhou muito e, olha, cada jogada, uma mais bonita que a outra, o time compacto, tocando, fazendo dois e um pertinho um do outro e desenvolveu aquilo que todo mundo sabe. Qualidade um jogador brasileiro tem. Faltava essa vontade, a alegria. O Brasil voltou a jogar com alegria. Isso que foi mais importante. Delirio, qual é a sua opinião sobre a vitória brasileira ontem? Maravilhosa. E ressaltar o trabalho do Tite. Porque você vê que ele aposta no Paulinho, um jogador que qualquer outro treinador não chamaria mais. Mas o Paulinho, ele tem uma qualidade muito boa, ele compra em função. Hoje está difícil no futebol porque o jogador quer fazer o que quer. E se você olhar mesmo na jogada do segundo gol, uma jogada trabalhada. Porque quando a gente tem qualidade, Edson, a jogada é natural. E o segundo gol foi um golaço do Gabriel Jesus, né? E o que o Tite fez no banco também, Edson. Por quê? Porque o jogador que fica no banco não gosta. E o Tite tem o jogador na mão por isso. Ele trata desde o artilheiro até o que não entra com o mesmo carinho. Você, Josimar, como jogador de bola também, o que você achou do Brasil ontem? Destaco o Tite também, como todos, né? Principalmente por duas situações de jogo que ele proporcionou. O Marcelo, que estava fora da seleção, retornou muito bem. Muitas transgulações pelo lado esquerdo, inclusive com jogadas de gol. E também, no momento que estava 0x0, que muitos pediam a saída do Gabriel. E ele foi lá, no primeiro gol aí, como podemos ver, sofrendo pênalti, acreditando até o final. E no final ainda conseguiu fazer mais dois gols e golaços ainda. O Walter, ele mudou um pouco a característica do Gabriel Jesus. Que no Palmeiras ele não é um cara de área, referência de área. Joga pelas laterais no campo. E aí, foi um falso centroavante. Bem típico daquilo que o Tite gosta mesmo, né? É, correto. Eu gostei muito da atuação dele. Principalmente, eu até destaco ele e o Casimiro, como diz o Guido. O grupo todo, mas os dois realmente teve um diferencial, né? Como disse o nosso amigo Josimar. Ele também, além dos dois gols, ele sofreu o pênalti, né? Então, quer dizer, ele teve participação direta nos três gols. Uma das revoluções que eu gostei muito, o Denilson falou aí, eu concordo plenamente. Carisma, né? Não basta o cara apenas ser bom. Tem que ter carisma. A gente sente que o Tite tem o time na mão. O time está unido. Ele mesclou aquela experiência com a juventude. E, como disseram aqui agora, ele foi lá, abraçou as reservas, cumprimentou todo mundo. E o jogador, ele precisa disso. União e carisma. E agora, eu estou acreditando. Eu não acreditava mais na era Dunga. Graças a Deus que esse Dunga foi embora. Mas agora, eu voltei a ser brasileiro novamente. Gustavo Franco. Bom, o Tite foi bem falado aí por todos, aí. E me chamou a atenção que ele cumprimentou cada um dos reservas ao final do jogo, né? Então, você vê uma postura diferente, né? Não só escalar o time da melhor forma possível, mas também na maneira de lidar com os jogadores, né? O jogador está no banco de reserva, não está muito feliz. Ele foi lá, cumprimentou os jogadores. Isso muda o ambiente, deixa os jogadores mais unidos e as vitórias começam a acontecer com mais facilidade. Pois não, completo. E me chamou também a atenção a atuação do Felipe Coutinho, que entrou no lugar do Willian. E, na minha opinião, melhorou bastante o Brasil depois dessa atuação. E a postura do Tite Guido e Paulinho Cobaiacho, depois do jogo, ele falando, olha, eu estou pegando um trabalho que é um legado do Dunga. Você vê, além de tudo, ele deu méritos, crédito ao Dunga pela vitória e por esses jogadores do Brasil. É, só passou manteiga, né? Porque o Dunga não tem nada a ver com essa seleção, né? Mas pelo menos, Luiz, foi educado. Não, mas ele é mesmo. Ele não quer que ninguém... Ele não quer que ninguém... Ele não é arrogante, não é verdade? Ele não se intitula um cara dolo do mundo. Você é outro, fala que eu falo do Dunga. Todo mundo está enchendo a minha bola, eu falo de mim, falo do Dunga. É, para o Dunga torcer a favor dele. Também. Lógico, pô. Ele vai falar mal do Dunga? Pode ser. Ele tem que falar bem para os caras torcerem a favor, né? Para ninguém torcer contra. Esse é um fator importante. Agora, uma outra coisa interessante também, que nós estávamos até conversando, porque a princípio, a escalação que todo mundo achava que ia acontecer era a entrada do Gabigol no comando de ataque, né? E ele optou pelo Willian. O Willian não jogou bem, mas eu acho que o Willian tem uma qualidade excepcional, que é a velocidade de ataque nos contra-ataques. Ele pela direita, com a velocidade que ele tem e a maneira dele se comportar, né? Porque os dribles dele são desconcertantes quando encaixa. Então, isso daí faz com que a seleção, né, Paulinho, tenha uma velocidade maior no comando de ataque, né? É, eu, assim, eu estava até conversando a respeito dessa situação do Gabigol, que ele não ficou contente de estar no banco, ele achou talvez que fosse jogar. O Willian não foi muito bem, concordo também. Mas o Willian, eu acho que ele é uma peça fundamental pela inteligência dele, pela capacidade que ele tem de visão de jogo. ele não é simplesmente aquele jogador velocista, ele é aquele jogador inteligente, tem uma visão muito boa de jogo, tem uma habilidade totalmente diferente do Gabriel. O Gabigol, ele tem velocidade, ele tem muita força, mas o Willian, ele tem mais técnica. Então, acho que para a seleção, acho que é importante ter esse cara técnico, porque nós já temos a velocidade do Neymar, tem a velocidade do Gabriel Jesus também. E é sempre bom ter um técnico do lado, que ele vai ajudar, principalmente, você vê a jogada que o Neymar faz, o Neymar tem uma inteligência que é acima da média, porque ele tem uma visão onde está o companheiro, ele dá um passe no meio de dois, de três. Então, é isso que precisa, para que você possa utilizar a velocidade do Gabriel Jesus, que está no momento dele, eu acho que a gente tem que dar os méritos ao momento dele. O Gabriel, o Gabigol vai chegar ao momento dele, eu tenho certeza disso. O que ele tem que aproveitar é essa oportunidade de estar na seleção principal. O que ele fez na seleção olímpica, já passou. O próprio Gabriel Jesus, ele veio com uma outra postura, veio com uma postura, eu quero o meu lugar nessa seleção. E ele mostrou que ele vai ter o lugar dele, vai ter o espaço dele, e assim também vai ser com o Gabigol, que eu tenho certeza que o momento dele vai chegar. É só ele ter paciência, continuar trabalhando, insistir que ele possa permanecer nessa principal. Bom, daqui a pouquinho os resultados e a classificação da rodada, né? Para a Constec Piscinas. Aliás, um recado importante da Constec. Você que tem piscina na sua casa ou na sua cobertura, cuide dela, hein? Faça aí uma manutenção mensal e uma assistência técnica para residência, para clubes ou para condomínios. A Constec, ela faz manutenção para todos que precisam. Clubes, condomínios, residências e mais. Ela constrói piscinas de alvenaria para a sua casa, para a sua chácara, para a sua cobertura. E tem tudo o que você precisa. Filtros, bombas, aquecedores, tem cloro, produtos em geral. Então, falou em piscina, falou na Constec. A Constec tem 40 anos de tradição. Fica na Avenida Siqueira Campos, 136, no Canal 4, em Santos. E você pode entrar no site, está aí o telefone. Entre no site. Veja quanta coisa você vai encontrar lá na Constec. www.constecpiscinas.com.br E para a Constec Piscinas, vamos aos resultados e a classificação das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos lá. Paulinho Cobaiache, Guido, nossos amigos Denilson. Está aqui o Walter Mineiro. Também está aqui o Josimar, que vai jogar a Copa dos Rodoviários amanhã pelo time da Elan Terminais. A Bolívia bateu o Peru 2 a 0. Eu acho que aí, nada extraordinário, não é, Paulinho? É. Normal. Brasil 3 a 0, já falamos do tema. Argentina 1 a 0. Meu caro Denilson, olha aí, vitória da Argentina. Verdade. A Argentina, liderando agora, né, o grupo, só veio confirmar, né, jogando em casa, não deu chance por Uruguai. E o Messi agora de visual novo, né, Edson? Está mostrando que é só visual, não. A bola continua a mesma. A bola continua a mesma. Foi ontem, aplaudidíssimo, né? O Paraguai, meu amigo Walter Mineiro, derrotou o Chile por 2 a 1. Caiu lá em Assunção, a coisa complica, hein, Walter? É, realmente, a gente pode perceber aí que essas eliminatórias aí, está um nível de igualdade enorme, né? Então, mesmo com a chegada do Tite no Brasil, nós vamos ter que suar para alcançar o nosso resultado. Mas o Paraguai, realmente, hoje, ele é uma equipe que quase é imbatível lá dentro, entendeu? Porque catou o Chile lá e vai chegar. Espero que chegue. A Argentina ficando de fora, para mim, já está bom. Meu caro Josimar, e a vitória da Colômbia? 2 a 0 sobre a Venezuela e o resultado normal, né? A Colômbia está vindo muito bem mesmo. Ainda teve direito, não só 2 a 0, ainda perdeu dois pênaltis. Dois pênaltis. Pedeu dois pênaltis, jogou muito, sobrou. Realmente sobrou na partida. Agora vamos às classificações. Paulinho, veja só. A Argentina agora é líder, 14. Uruguai, 13. Colômbia, 13. Equador, 13. Brasil, 12. Paraguai também tem 12. Chile tem 10. Aí Bolívia, 6. Peru, 4. Venezuela, 1. A briga está boa, hein, Paulinho? É, a briga está boa. Você vê que até o sexto... O próprio Chile, que eu acho que tem uma equipe boa, qualificada, tem chance ali de uma vitória, pode ficar um ponto da Argentina, que está em primeiro colocado. Ali, até o sétimo colocado, a briga é muito boa. Isso é saudável. Faz com que a gente tenha que manter o foco de classificação. Então, eu tenho certeza que esses jogos aí, por mais que a gente pensa que o Brasil, ah, chegou o Tite e resolveu todo o problema, não. Nós temos que ter o pezinho no chão, temos que trabalhar ainda, para que o Tite faça aquele trabalho dele que ele fez em todos os lugares que ele teve, com a humildade que ele tem também de falar que o Dunga tem participação, que o próprio Marcelo com... o Osvaldo com o Gabriel, o Marcelo também tem a participação dele no Palmeiras, que fez com que o Gabriel jogasse. Então, assim, toda essa humildade dele, ele tem que colocar em prática, que é o trabalho dele que vai ser visto por todo mundo. E o ganho da Colômbia agora, né, Guido? O Brasil dá uma arrancada boa. E o legal é que nós temos aí sete seleções brigando por vaga para a Copa do Mundo. São sete seleções. Eu acho que, pela tabela de classificação que nós vimos, o Chile é o sétimo colocado, do Chile para cima vão brigar. E a diferença do Chile para o primeiro colocado é quatro pontos. São sete seleções brigando ali, não tem para ninguém. Porque o resto caiu para baixo, a Bolívia, o Peru, a Venezuela, é saco de pancada desses setes aí. Vai tirar ponto de um ou outro, mas não vão brigar por classificação. Agora, do Chile para cima, está todo mundo brigando. E a rodada que vem, essa próxima rodada, até pelos jogos que nós vamos ter, mais uma vez vai mudar a classificação da competição. Com certeza. Porque o Brasil deve faturar a Colômbia, já vai pular, vai dar um salto gigantesco, já vai a 15 pontos, já deve ficar beirando lá a primeira e a segunda colocação. Mas o Chile também deve ganhar da Bolívia, a tendência é essa. Então, aí que eu falo. O Brasil já passa a Colômbia, né? Já passa a Colômbia, né? Já passa a Colômbia. Vai ficar em segundo, ou em primeiro, ou em terceiro, mas já passou a Colômbia. Vai os jogos de terça-feira, vamos ter também Peru e Equador, e a Venezuela jogando contra a Argentina. Se você analisar, a Argentina não deve perder para a Venezuela, certo? Já vai a 16 pontos, porque a Argentina tem 13. O Peru, é 14, né? Vai a 17. O Peru pode até complicar a vida do Equador, porque vai jogar lá no Peru, é um jogo meio complicado. Mas pelo futebol que o Equador tem, pode até buscar um resultado positivo. Mas o empate aí é o resultado mais justo que tem aí. O Brasil ganha da Colômbia, com certeza. O Uruguai também deve ganhar o seu jogo, né? Pelo que a gente está vendo aí. O Uruguai joga em casa também, deve faturar. Então, a tabela deve alterar mesmo entre a equipe do Brasil e a Colômbia ali, vai alterar a posição dos dois ali. Bom, antes de faturar, eu quero dar um recado aqui do Posto Vilagem. Você tem carro, moto ou van? Abasteça com qualidade. Principalmente se você que mora em São Vicente. Você nunca abasteceu no Posto Vilagem? Então vá. Você abastecer a primeira vez, pode ter certeza. Vai ficar cliente a vida inteira. O Posto Vilagem é bandeira Ipiranga, fica ali na Avenida Presidente Wilson, é o mais tradicional de São Vicente. E lá você tem a certeza e a garantia de estar colocando combustível de qualidade e procedência. E mais, abastecendo mais de 20 litros, você ganha na hora uma super ducha, mais de 6 litros, você ganha aquele super cafezinho na loja de conveniência. Posto Vilagem, Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente. No próximo bloco, falar da 11ª Copa dos Rodoviários e também sobre a rodada do Campeonato Paulista, hein? Olha ali o Colba, acho que vai dar uma palpite dele aqui. O que vai acontecer agora, hein? É reta final. Será que a Briosa sobe esse ano? Voltamos já, já. Meus amigos, deu problema no ar-condicionado no seu carro? Então, leve na Frioca. A Frioca é uma loja que é referência na baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo. Veja. Dicas Automotivas Frioca. A melhor importância de fazer a revisão do ar-condicionado no seu carro é a saúde da sua família, né? Trocando o filtro duas vezes no ano, pelo menos. Olha o estado do filtro, bem sujo, já há alguns anos sem trocar. E o novo, uma diferença muito grande. A troca é bem rápida, na faixa de 10, 15 minutos. E o benefício vai ser bem melhor para a sua família. Dicas Automotivas Frioca. Lembrando que a Frioca tem duas lojas, uma na Praia Grande e a outra em São Vicente. Eu vou colocar na tela os endereços e os telefones para você. Em São Vicente, fica ali na Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz. Frioca, ar-condicionado automotivo. Olha, antes da gente falar da 11ª Copa dos Rodoviários, eu estou achando que Elan Terminais é uma barbada, é um dos favoritos para ganhar essa competição, né? E amanhã já vamos ter a estreia desse time lá no ginásio do Jabaquara Atlético Clube a partir das 5 da tarde. Paulinho Cobaiacho, por gentileza na tela, o campeonato da segunda hora que você conhece como ninguém, esteve com a gente em vários jogos. Por favor, o que vai acontecer no final de semana? Agora é a hora do mata-mata e eu quero a opinião também dos nossos convidados lá do Sindicato dos Rodoviários. O Esportivo Brasil pega o Vossen. Dizem que o Vossen é o time mais forte do campeonato. Paulinho, por favor. É que nessa fase aqui, eles não foram tão bem como na primeira, né? Agora o Esportivo Brasil, eu tive a oportunidade de ver a equipe do Esportivo jogando, é uma equipe muito boa, jogando em casa. O Vossen acaba tendo essa vantagem de decidir o segundo jogo em casa porque fez a melhor campanha na primeira fase. Nessa fase não foi tão bem, eu penso que aí, nesse primeiro jogo da O Esportivo Brasil. E a Mauense contra a Portuguesa, qual a tua expectativa nesse confronto mata-mata? A Mauense é uma equipe muito boa, treinada pelo Jameli, cresceu bastante, principalmente nessa segunda fase. Eu penso que vai ser um jogo difícil, um empate, e a decisão vai ficar aqui para a Briosa decidir em casa. Teu amigo Axel conduziu o Taboão, a classificação agora pega Inter de Bebedouro. Eu estava falando com ele, rapaz, ele conseguiu o gol 50 do segundo tempo. Foi assim, da mesma maneira que ele tomou o gol aqui, que ele já estava praticamente classificado no jogo anterior contra o presidente Prudente, o Grêmio Prudente. Ele estava ganhando o jogo, tomou o gol aos 40 e aos 47, o gol de empate. Não classificou no primeiro jogo, teve que ir para a Jaú, acabou fazendo aos 50 do segundo tempo o gol da vitória e a classificação. Então, assim, classificou no apagar das luzes. Está iluminado, hein? Está iluminado. Mas jogando em casa, eu acho que vai ser um jogo bom. Sempre joga bem o Taboão, mas a Inter de Bebedouro, a segunda fase, fez muito boa. Então, eu penso que vai ser um jogo difícil e eu aposto no Taboão pelo Axel. Apesar da vantagem dos times de pontuação, não tem nenhum bônus. Se der dois resultados de empate igual, vai para a pênalti. É, só a decisão em casa, né? A única vantagem, melhor campanha, é jogar em casa. Agora, por exemplo, a Maóis ganha de 1x0 amanhã lá. A portuguesa ganha de 2x0 aqui, ela tem um saldo de gols maior e aí ela passa. Então, não tem vantagem nenhuma. 15 de Jaú e Santa Cruzense, que fez a melhor somatória de pontos de todo o campeonato até agora. Eu estava falando até com o presidente da Santa Cruzense, que eu trabalhei na Santa Cruzense, né? Eu fui técnico da Santa Cruzense quando estava na A2. E eles fizeram uma campanha muito boa e eu penso que vai ser um jogo também muito bom. Pelo 15 de Jaú, tem uma torcida maravilhosa, uma equipe que tem, desde o início, 4 mil pessoas, 3 mil, 4 mil. Lá também? Lá, em Jaú, sempre está lotado. Em Jaú, 6 mil foi o último jogo. É, então. Mas a Santa Cruzense também leva pouco? Não, Santa Cruzense muito pouco. Mas eu digo assim, esse jogo é em Jaú, pela campanha que fez a Santa Cruzense. Então, vai ser um jogo difícil, mas a Santa Cruzense vem muito bem. Eu penso que a Santa Cruzense consegue um empate, talvez, fora de casa para decidir lá em Santa Cruz do Rio Parque. Você acha que foi, você que conhece bem a Santa Cruzense, se o 15 de Jaú tivesse ganho do Taboão, o 15 pegaria a portuguesa. Que era a preocupação dos dirigentes do 15 de Jaú. A Santa Cruzense tem mais time que a portuguesa? Eu não vi a Santa Cruzense jogar. Eu não posso falar pelo que eu vi a Santa Cruzense, mas pelo que eu conversei com o presidente, é uma equipe que está qualificada, é uma equipe muito boa. É diferente você ver as equipes competindo lá na chave de cima das equipes que estão competindo aqui. Igual o que nós vimos o Grêmio Prudente, fez uma excelente campanha, primeira fase. Disputava com aquelas equipes daquela chave, mas agora não conseguiu fazer com o que fez na primeira fase. Então nós não podemos qualificá-los pelo que ele fez na primeira fase. E sim o que está fazendo agora. A Santa Cruzense vinha perdendo o Damauaense, se não me engano, e conseguiu depois virar o jogo e conseguir a vitória. Senão não teria também, acho que, pego o próprio 15 de Jaú pela campanha que fez. Eu penso que seria melhor, talvez, para o 15 de Jaú pegar a portuguesa, que a gente vê que o 15 de Jaú jogou agora e conseguiu alguns resultados com o próprio Tabuão, aqui mesmo contra o Jabaquara, do que com a Santa Cruzense, que é um adversário que a gente não está vendo, não sabe como é que pode ser lá na frente. Olha, para encerrar esse bloco da portuguesa, qual o jogador que a portuguesa contratou agora, que vinha ontem até no programa? Diego Paulinho. Diego Palinha. Diego Palinha. Você conhece o jogador? Do Vila Nova. Do Vila Nova, não. De Goiás? É. Não conheço. É, diz que é um baita de um reforço. Meio campista. Meio campista, experiente. E é um jogador que vai dar muita... E o Eric, né? Contratou o Eric também. O Eric, eu vi, ele já jogou nesse jogo aí. Ele entrou no segundo tempo. Bom, boa sorte a portuguesa amanhã, lá em Mauá, e no jogo da volta, no outro sábado, aqui no estádio Urico Murcio. Já que no domingo teremos o clássico aqui entre Santos e Corinthians, no estádio Urbano Caldeira. Antes de faturar, por favor, Gustavo Franco, os nossos aniversariantes de setembro, que ganharam cada um um kit festa lá da Doceria Daniele. Vamos lá. O nome dos três contemplados são eles, José Eleutério Soares, do Gonzaga, em Santos, Francisco Guedes, do Jardim Guilhermina, na Praia Grande, Carina Fogaça, da Vila Mateu, em São Vicente. Repetindo, José Eleutério Soares, do Gonzaga, de Santos, Francisco Guedes, da Jardim Guilhermina, de Praia Grande, Carina Fogaça, da Vila Mateu, em São Vicente. Muito bem. Vamos faturar, voltamos com a 11ª Copa dos Rodoviários de Futebol de Salão, e aqui está um representante de um time que diz, esse ano aqui, amigão, é a faixa de campeão no peito. Voltamos já. Bom, deixa eu rapidamente, antes da 11ª Copa de Futsal do Sindicato dos Rodoviários de Santos e região, a grande programação do Juventude, final de semana. Amanhã, Juventude e Bandeirantes do Sabuó, e Barreiros e Bar do Alex. Depois vamos ter uma da tarde, Santa Luzia e Trevo, no Campo do Yali, e o Breque contra o Vila Progresso. Domingo, enxuga a grama A e B, às 9 da manhã, Campeonato de 60 Anos, Light e Grêmio 119, 10 e meia, Juventude e Real Noroeste, meio-dia, Juventude e Mangue Seco. E pelo Campeonato de 60 Anos, também no Campo do Yali, Corintia do Maitá pega o Encravada, e 9 da manhã, o Juventude contra o Cubatão. Está aí a programação do Juventude, que tem Paulinho Comaiacho como novo reforço no time de veteranos. Meus amigos, amanhã, no ginásio do Jabacuola Atlântico Clube, teremos início à 11ª Copa de Futsal do Sindicato dos Rodoviários de Santos e região. Eu gostaria de saber, primeiramente, quais são os jogos que vão abrir esta primeira rodada. Porque eu já estou vendo aqui um dos candidatos ao título dessa primeira edição, dessa décima primeira edição, que é o Elan Terminais, e que está aqui representado pelo Josimar, que é um jogador já tarimbado, bom, e falou, Edson, nos últimos anos eu não ganhei a Copa ainda. Bati na trave. Mas esse ano eu não tenho para ninguém, né, Josimar? Fique à vontade, você pode falar aí o que você espera do time do Elan Terminais nessa edição. Então, Edson, não pode falar já campeão, porque já tomei dois beliscões aqui, né, dos nossos amigos, mas também adversários no campeonato. Mas estamos bem, estamos no atual vice-campeão, né, primeiro ano, jogamos no passado, já fomos vice-campeões. Vocês perderam para quem? Perdemos para a Marimax na final. A Marimax. Perdemos para a Marimax, mas esse ano estamos vindo forte, para quem sabe chegar de novo. O time é o mesmo? Mudou alguma coisa? Saiu um jogador, mas teve a só troca mesmo, de um jogador no máximo. A base é a mesma. E qual é, na sua concepção, a receita para ganhar esse campeonato? A receita é ter a humildade, né, jogar contra os adversários, sabendo que tem muito jogador bom do outro lado, tem muito jogador que é ex-profissional e tudo nessa Copa, e todo mundo quer jogar. É o ano todo aquela ansiedade querendo jogar e todo mundo quer ganhar. Amanhã precisou enfrentar a Rodrimar, por exemplo, o Rodrimar Santos. O que você pode falar da Rodrimar? Rodrimar, se eu não me engano, nós jogamos ano passado com eles, time bom, que marca muito atrás, espera o erro do adversário. Aí, vamos jogar para cima deles, vamos ver no que vai dar. É o primeiro jogo, é às 5 da tarde, já abre a competição. Pode ser o primeiro jogo, dá aquele friozinho na barriga e tal? Porque a chave, são quatro, são oito chaves e quatro, só dois, um adiante. Quer dizer, um tropeço aqui, pode representar dificuldade lá na frente. Então, por esse aspecto, dá um friozinho na barriga, né, estraia? Sempre tem ansiedade, né? Sempre tem ansiedade, mas todo mundo já sabe o que tem que fazer dentro da quadra, e depois que o juiz apita, já era. Guido? Não, eu só queria saber o seguinte, a informação é que os jogos de sábado, né, dos jogos de sábado vai sair o campeão. Ih, não é o Guido? É verdade isso aí? Você está menosprezando todo mundo que joga domingo. É, falou que os times de domingo são mais fracos do que os times de sábado. Olha, tem gente pedindo a palavra aqui, por favor, Danielson, fale pelos times de domingo, por gentileza. Não concordo muito com o Guido, falou, porque domingo também tem equipes fortíssimas, né? E o campeão tem tudo para dar certo. Não, certo eu sei que vai dar, mas aí eu quero saber dessas equipes de sábado e de domingo. Olha, eu já estou mudando de ideia, o campeão vai pintar no domingo, viu, que joga no domingo. Então, ano passado teve um campeão do sábado e de domingo, esse ano mudou. Esse ano, quando chega as semis, né, Mineiro, foi isso que o Aito passou? Aí passa tudo para o sábado e aí não tem favorito, né, o Edson? Então, por isso que eu estou falando que vai sair tudo no sábado o campeão. Ah, você não pegou, você não pegou a mensagem, amigo. Você foi perpicar. Odeiro, você quer mandar um abraço especial para alguém que está acompanhando o nosso programa aqui? Quero, senso, o Caio Vinícius, o garotinho que joga nas categorias de base do Santos e me considera muito. E aí é, assiste o programa todo dia e quer ver eu falar dele. Hoje está aí, Caio, para tu, tá bom, irmão? Muito bom. Tem a primeira rodada aí? Vamos à primeira rodada, então? Amanhã, às 5 da tarde, Rodrimar Centro vai enfrentar Elan Terminais. Às 5h50 da tarde, 100% Base 3 Piracicabana contra a Translíder. Depois, às 18h40, a equipe do Furacão A Piracicabana enfrenta a Mafia Azul Transtech. Ainda às 19h30, no sábado, lá no ginásio de Jabaquara, amigos da BR Mobilidade Piracicabana contra a equipe do Furacão C Piracicabana. Isso tudo no sábado pelo grupo A e grupo B. No domingo, 9 da manhã, pelo grupo E, Sistema Transportes contra Seletivo Guaiuba. Sistema Transportes é uma equipe que vem para ganhar o campeonato. Por isso que o Guido está falando, ah, não acredito que ninguém no domingo que vai jogar seja o campeão. Olha aí, o pessoal do Sistema Transportes está falando, avisa o Guido que nós estamos chegando para passar aqui no Furacão. É que você, eu estou falando o seguinte, eu falei isso aí, é para o povo prestar atenção no regulamento. Porque muita gente está falando no regulamento aqui, que os jogadores têm que prestar atenção. É que o finalista vai sair de sábado, porque depois, as quartas de final, todos os jogos serão sábados. Aí o Guido deu uma ajeitadinha legal. Ainda no domingo, nós vamos ter Furacão B Piracicabana contra o Covre Transporte e a Marimax, entre em quadro, 11h30 da manhã, Marimax Importação contra os Manutenção Base 3 da aviação Piracicabana. Ou seja, a Marimax vai olhar de camarote toda a rodada e ver, bom, deixa eu ver qual será a última vítima nossa na decisão final. Com a palavra, por favor, Mineiro, você acha que a Marimax vem para emplacar esse ano também? Olha, é um campeonato de alto nível, e onde nós não temos aí, enquanto não começa o campeonato, fica difícil você falar alguém que pode aí ser o candidato ao título, né? Eu acho que todos irão disputar em alto nível, todos terão a condição de chegar numa final, né? Uns vão avançar mais, outros menos, mas o time do nosso amigo aqui, Josimar, realmente é um time muito competente. O time do Denilson, muito competente. Tem outro colega nosso aí, que é o do Furacão, também muito competente. Então, assim, o transporte de carga, ele vem pesado mesmo, o nome já diz, em cima de nós, do Urbano, né? Mas eu não vou deixar barato que o nosso também, Urbano, nós estamos aí, tem a minha equipe 100% base 3, que nós vamos fazer, nosso terceiro jogo é contra o Josimar, entendeu? Espero que até lá ele esteja bem moído, entendeu? É, vai ser dia 1º de outubro, se eu não me engano, se não me falo a memória. Mas é um campeonato de alto nível, eu acho que é muito cedo para a gente apontar um favorito, tá? E a gente vai aguardar bem, eu acho que das quartas em diante a gente começa a apontar um favorito. Mas, por enquanto, é pau a pau. Deixa eu só falar uma coisa aí. O regulamento é importante. Só o pessoal levar a carteira de entidades, não adianta chegar e falar, olha, deixei no carro, tá lá na empresa. Não joga. E nem o crachá, não adianta crachá. Joga. Não joga. Não joga. Não tem aquele negócio do cará, crachá, cará, crachá, não vai jogar. Fale o Cobach, você jogou futebol de salão, né? Joguei, o início da minha carreira. Não é gostoso, né, Paulinho? Ah, maravilhoso. O início da minha carreira foi futsal, e assim, como disse, chance, todos têm, antes de começar. Tá, depois, acho que o futebol vai mostrando quem tá melhor, quem tá mais objetivo. Eu acho que é, eu desejo sorte a todos. Eu acho que é sempre bom ter uma competição pra que a gente possa tá vendo o futsal. Do futsal já saiu muitos craques, então eu sempre gostei bastante. Espero que a gente possa tá aí mostrando mais pra frente quem é o campeão. O Guido aqui já tá apostando em alguém. O Guido é malandro, o Guido tá fazendo igual o Tite, né? Ele tá sempre se ensabuando aqui, sai por aqui, sai por ali, e aí ele arruma um jeito de ele ter razão. Parabéns, Guido. Não, mas tem que ser assim mesmo. Agora, o que a gente tem que prestar atenção é que são 32 equipes participantes, e eu tenho certeza que nós vamos ter muitas emoções durante esses jogos todos, né, nós estaremos acompanhando todas as rodadas, trazendo... Toda sexta-feira os melhores momentos de jogos aqui. E aí nós vamos conhecer mesmo quem é a melhor equipe, ou pelo menos vão ter noção daquelas equipes que poderão chegar na final, até pelos jogos que nós estaremos acompanhando. Eu tenho certeza que nós vamos ter grandes jogos, e mais do que isso, casa cheia. Porque a motivação do público, a motivação dos trabalhadores, o pessoal que faz parte do sindicato, todo mundo motivadíssimo, principalmente pra estreia de amanhã. Muito bem. Você imagina só quantas empresas estão envolvidas nessa competição. Como o Paulinho falou, é o lado gostoso de você praticar um esporte. É uma forma de um congraçamento entre toda a classe dos rodoviários de todo o nosso litoral. Meu amigo Denilson, por favor, o seu destaque final, a sua mensagem final ao nosso público. Muito obrigado pela sua presença, e amanhã que tenhamos uma abertura com chave de ouro. Bom, gente, é com grande expectativa, né? Chegou o grande dia, o dia da família rodoviária estar unida, né? E em prol do lazer, né? Que é tão importante em nossas vidas, né, Edson? Sem dúvida. E fica o meu grande abraço aqui a toda a diretoria do sindicato, né? Mais uma vez, Pestana, Betinho, Ferrugem, o nosso diretor de esporte, Ailton, Denis, né? Eduardo, pessoal, vamos lá, vamos trazer a família. Lembrando, né, gente, documentação, chegar bem antes, né? Para ter mais facilidade a tudo. O estacionamento, pessoal, é a parte, entendeu? Não, não pode ser igual era antigamente, que a gente colocava os carros e as motos lá dentro. Vamos ficar atentos a tudo isso, tá ok? E, como dizia nosso saudoso Moran, todos os caminhos levam ao Jabaquara. Com certeza. Então, amanhã, está todo mundo convidado para a festa da 11ª Copa dos Rodoviários. O Josimar não me decepciona, hein? Estou apostando na Elã Terminais. Para mim, vai ser favoritíssima para ganhar essa Copa aqui. Um abraço, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Queria agradecer ao pessoal do sindicato aí por dar essa oportunidade, né? Do pessoal ir lá, levar família, amigos para assistir os jogos. E também a Santa Cecília, por dar a oportunidade de poder estar divulgando, mostrando para todo mundo o futsal aqui na Baixada Santista, tá bom? Legal. Mineiro, muito obrigado pela sua presença. Você viu que ninguém falou do Botafogo aqui, né? Deu uma aliviada em você. Boa sorte, porque eu acho que o seu time também é um favorito para ganhar o campeonato, hein? É, como diz o Paulinho, até que comece, somos também todos favoritos, mas depois vai se destacar. Eu quero agradecer, sim, dar uma boa tarde a todos aí, agradecer a nossa diretoria aí toda em geral, Ferrujo, Pestana, Betinho, Ailton, pelo comprometimento para que isso tudo possa acontecer em alto nível. Muito obrigado a todos, a todos os atletas envolvidos, a todas as empresas que estão prestigiando os nossos colegas, que eles sejam flexíveis no momento que tiver que liberar algum colega de trabalho que precisa de vir, que sejam flexíveis. Vamos colaborar, porque o esporte faz parte do nosso dia a dia. Então, convidar todos para aí, torcidas, torcedores, para amanhã encher lá o estádio para nós podermos fazer uma grande festa. Uma boa tarde a todos e espero vocês lá amanhã. O meu segundo jogo, vamos torcer lá para que nós possamos já sair com a vitória. Legal, Mineiro, boa sorte para vocês também. Se o seu destaque final, Gustavo? Bom, e nesse final de semana, pela 18ª rodada, né, irá acontecer um jogo que foi adiado por conta das Olimpíadas, o Fulminense enfrenta o Figueirense nesse sábado às 16 horas e pela 19ª rodada, o Botafogo enfrenta o Grêmio no domingo às 16 horas. Três gols do Sassá, segundo o Mineiro, não é? Com certeza. Outra paulada lá. Paulinho Comércio, muito obrigado pela presença. Bom fim de semana, Paulinho. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Parabéns ao Sindicato pelo campeonato. Parabéns à Santa Cecília pela cobertura. E a gente fica sempre feliz, porque o povo gosta de futebol. E sempre quando tem um futebol, a gente vai estar apoiando. Um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado, Paulinho Guido. Um abraço para o pessoal da Base 6, tá? Todo mundo acompanhando o Baixado Esporte, hein? Obrigado pela audiência aí, pessoal da Base 6. E olha, tenho certeza que amanhã vão ter quatro jogos sensacionais. Um abraço. Deus que deixou um recadinho. É rapidinho, Edson. Um grande abraço para o Neno, que afinal ele veio a fraturar o nariz. Já passou por cirurgia na manhã de ontem e está tudo bem. Um abraço a você, Neno. Meu parceiro e a família, tá ok? Legal. Gente, muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Boa sorte portuguesa amanhã lá em Mauá. E amanhã uma grande festa da 11ª Copa dos Rodoviários de Futsal. Amanhã lá no Ginásio da Caneleira, Ginásio do Jabaquora, a partir das 5 da tarde. Tchau, tchau.